Vizinho e melhor amigo de infância de Habib Nurmagomedov, campeão europeu e mundial de combate sambor, 21 no MMA com apenas 29 anos, 9 vitórias dentro do UFC. Acho que não é mistério para ninguém os motivos pelos quais Islamahashev é um dos lutadores mais rejeitados de todo o plantel de Dana White. E a dificuldade é tanta para achar um atleta ranqueado que assine para enfrentá-lo, que os caras desistiram e passaram a topar qualquer voluntário. A prova é que Mahashev, mesmo sendo o nono do ranking, só pegou gente menos ranqueada para se manter ativo. E é só bucha, tá? O compatriota Armand Saroukian, 16-2 no MMA, com apenas 24 anos, um que certamente vai fazer muito barulho mais para frente. O enorme Gleison Thibault, adversário mais difícil do Habib no Ultimate até hoje. Davi Ramos, campeão do ADCC. O Drew Dober esparra em número 1 do Justin Gates. E nesse sábado, o brasileiro Thiago Moisés, que vinha de 3 vitórias consecutivas e é um dos faixas pretas de Jiu-Jitsu mais talentosos da categoria até 70kg. Resultado, mais um amasso. O Islamah se tornou o primeiro cara a finalizar o Moisés em 20 lutas de MMA. Reforçando, o Thiago treina Jiu-Jitsu desde os 8 anos de idade e inclusive já foi campeão mundial na faixa azul, vencendo o Isaac Baiense. E como isso é possível? Primeiro porque o Islamah é bem grande para a categoria, maior do que o Habib e a diferença para o Thiago Moisés era flagrante. Segundo porque o jogo de quedas do russo é simplesmente dominante demais. O Daniel Cormier, wrestler olímpico, já disse em público que o wrestling dele é superior ao do Habib. Aí vem o ground and pound. No chão ele botou mais de 60 golpes no brasileiro e absorveu apenas 5. Ou seja, ele está sempre por cima, numa posição de domínio, batendo, abrindo espaço, botando uma pressão infernal. Quando o Thiago tentou levantar, o Mahashev ainda pegou as costas. No final do segundo round, foi das costas para a montada e ainda saiu no lindíssimo armlock. O Thiago ali foi salvo pelo gongo. Aí vem a insistência do wrestler profissional, que muitas vezes insiste exatamente para cansar o adversário, mesmo que não consiga a queda. O Thiago até conseguiu defender 3 quedas. Mas nas outras 3 vezes foi arremessado. No quarto round, não resistiu mais à pressão do russo. Quinta vitória em 5 lutas na conta do agora treinador Habib Nurmagomedov. Aí você nota que essa foi a primeira vez que o slam passou do terceiro round e o cara sequer estava ofegante. Tava até meio frustrado porque queria ter trocado mais, mostrado ao mundo o seu kickboxing. Mas os corners não permitiram. O fizeram explorar o ponto forte. E o drama é o seguinte. Sim, ele não pegou o top 10 do UFC ainda. Acontece que do décimo pra trás, e tem muita gente dura nessa lista, não tá sendo competitivo. Os números até aqui também assustam. Só 6 homens na história encaixaram 8 vitórias consecutivas no peso leve do Ultimate. Islam é um deles. Ele absorve menos golpes e é mais eficiente tanto nas quedas quanto na trocação se comparado ao Habib. E agora não tem mais pra onde correr. Fez luta principal de Fight Night. Alguém vai ter que matar esse abacaxi no peito. Pós-luta, um tiroteio. Uma verdadeira bagunça. Dentro do octógono, o Islam pediu o Rafael dos Anjos. Sexto no ranking, ex-campeão do mundo, e um cara que já esteve casado com ele duas vezes. Na primeira, ele cancelou por lesão. Na segunda, o brasileiro teve covid. Depois, pra transmissão da ESPN americana, o Islam desafiou o Michael Chandler, que tava ali comentando o card. Chandler não quis rebater, disse apenas que tava impressionado e que o Islam tem um futuro brilhante pela frente. Aí depois, na coletiva de imprensa, o russo disse que se pudesse escolher, o adversário ideal seria Tony Ferguson, por todo o histórico que o bicho papão tem com o Habib. Pra encerrar, o seu empresário, Ali Abdelaciz, mandou no Twitter que o ideal mesmo seria o Islam pegar o Conor McGregor quando o irlandês voltasse da lesão. Eu acho o seguinte, nas condições normais de temperatura e pressão, vamos ter Charles Dubronx vs Dustin Poirier e Michael Chandler vs Justin Gaeth. Sobram então Beneil Dariush e os veteranos Rafael dos Anjos e Tony Ferguson. No Twitter, disse que o dos Anjos e o Ferguson seriam lutas ideais pra mostrar ao mundo se o Mahashev tá pronto ou não pra avançar na direção de um Tyrell Eliminator. O problema aí é que se o russo pegar um ou outro, o Beneil Dariush vai invariavelmente sobrar. Primeiro porque ele acabou de bater o Tony Ferguson e segundo porque ele e o dos Anjos são amigos muito próximos, já disseram que não se enfrentam. Então eu faria Islam Mahashev vs Beneil Dariush e Rafael dos Anjos vs Tony Ferguson 2, dando 5 rounds pros Coroas, né? Uma luta principal de Fight Night. Dariush é o terceiro do ranking, striker pupilo do Rafael Cordeiro, faixa preta de jiu-jitsu do Romulo Barral e treina wrestling com o campeão da primeira divisão da NCAA. Se o slam fizer parecer fácil de novo contra esse nível de competição, aí meus amigos não tem jeito, ele fica com pinta de futuro campeão. E pelo que vimos ontem, repito aqui o que disse depois da luta contra o Drew Dober. Boa sorte pra quem cruzar o caminho desse cidadão. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de mais essa atuação dominante do Islam Mahashev? É o futuro da categoria? É o Habib 2.0? Será um campeão longevo por muito tempo ali no trono ou não estão impressionados ainda? Acham que quando ele bater de frente com o número 3, 2, 1, o cara vai ficar pelo caminho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ah, e se liguem que nesse mesmo Fight Night rolou outro vídeo. Falei sobre a terceira vitória do multicampeão mundial de Jiu-Jitsu Rodolfo Vieira no UFC. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado assim que estiver disponível. E embaixo você confere o falamembro do último sábado, em que analisei a possibilidade de termos Dustin Poirier vs Nate Diaz na sequência com o Charles do Bronx enfrentando outro adversário. Sim, é possível. É só clicar nos dois links aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.